Termina a meia-noite deste sábado, o horário de verão. Os relógios devem ser atrasados em uma hora nas regiões sudeste, sul e centro-oeste do país. O horário de verão foi adotado pela primeira vez no Brasil há 86 anos. Entrou em vigor em 1º de outubro de 1931 com uma abrangência nacional. Em 1985 passou a ocorrer anualmente, sem interrupções e em 2008 foi regulamentado por decreto-lei. O objetivo é a economia de energia, especialmente no horário de pico, que vai das 6 da tarde até as 9 da noite. A previsão para este ano é de uma economia de 147 milhões de reais com a redução do uso de energia de termoelétricas. Isso equivale ao consumo mensal de energia de uma cidade como Brasília, com 2 milhões e 800 mil habitantes.